A carga de refrigerante, avaliada em 35 mil reais, foi recuperada pela polícia na 040 BR aqui em Nova Lima. Foi o próprio caminhoneiro assaltado que reconheceu o veículo usado pelos ladrões. Falei assim, PRF vem cá, o ladrão é aquele, o carro é aquele, pega esse pra mim. As fotos são do circuito de câmeras de um posto de combustíveis às margens da BR-040 em Cristiano Ottoni, a 117 quilômetros de Belo Horizonte. O homem que aparece na imagem é um ladrão, que surpreendeu o motorista ainda de madrugada. A vítima estava dormindo na cabine da carreta. Quatro da manhã, ele estava dormindo num posto onde só tem carretas, e essa equipe especializada em assaltar carretas já começou a furtar essa carga. E ele acordou com o barulho que fez, quando ele foi lá atrás verificar, ele foi rendido por homens armados. Os assaltantes levaram um dos pallets onde estavam 386 fardos de refrigerante. As latas foram colocadas neste caminhão de pequeno porte. Doze horas depois do assalto, mesmo com parte da carga roubada, o caminhoneiro decidiu seguir viagem. E ao passar pela BR-040, já na cidade de Nova Lima, percebeu que o caminhão usado pelos criminosos estava parado às margens da rodovia. Apresentava problemas mecânicos. Saía fumaça do motor. Foi então que o motorista decidiu dirigir até o posto da Polícia Rodoviária Federal e contar o que tinha acontecido. Os policiais foram até o local, que fica cerca de 16 quilômetros da base da PRF. Ao avistarem as viaturas, os dois suspeitos fugiram. Nós corremos até lá, as pessoas que estavam nele fugiram para o mato. Nós tentamos fazer a abordagem, mas eles já tinham um tempo na nossa frente. As equipes continuam tentando localizar, não localizamos ainda. O caminhão que estava com as placas clonadas foi apreendido. Na carroceria, além das 7 mil latas de refrigerante, os agentes encontraram ainda peças de carne, que também tinham sido roubadas de um frigorífico. O alimento já estava estragado. Tinha embalagem de um quarto de boi em dois pedaços, só que já estava em estado de putrefação devido àquele baú não ser refrigerado. A carga de refrigerantes recuperada estava aliada em 35 mil reais e era só uma parte do que estava sendo transportado. A carreta tinha saído de uma fábrica de bebidas no Rio de Janeiro, com destino à sede da empresa em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caminhoneiro foi alvo de uma quadrilha que há muito tempo a polícia tenta prender. Uma quadrilha que a gente já estava atrás dela há algum tempo e pouco a pouco a gente vai desbancando o crime organizado na 040. A PRF espera que a divulgação das fotos ajude na identificação dos ladrões. Pode nos ligar, pode ligar também para a polícia judiciária, que vamos colocar todos os nossos esforços para identificar essas pessoas. O telefone da Polícia Rodoviária Federal é 191. Quem tiver informações sobre esses cabras aí, esses ladrões de carga aí, que diz a sossego para trabalhador, diz que denúncia 181, que é o da Segurança Pública em Minas, ou 191 da Polícia Rodoviária Federal. O telefone da Polícia Rodoviária Federal.